Oh, 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 I am the motion Oh, 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 open motion Oh, 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 I feel the heaven of your heart Buona sera, buona sera, señorita Buona sera, señorita, ciao, ciao Buona sera, buona sera, señorita Buona sera, señorita, ciao, ciao Звенит январская вьюга И ливень клещет упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Эй, я люблю друг друга Проходят дела друг друга Теряются люди друг друга А потом не дают никогда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ливень клещет пылья Ливень клещет пылья Ливень клещет пылья Субтитры сделал DimaTorzok O que é isso? Muito bem, muito bem, nós somos todos nós, mas nós somos todos nós, todos nós somos todos nós. Com a luz da noite, você é uma espécie de maio, e você é uma espécie de glória, ou não é uma espécie de glória. I left down the door, step on my face, slam my name all over the place I'm doing the pain that what I do, but I own for hardly all my shoes I don't do Step on my business shoes, looking through the feet of my foot, 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 my foot I just expect me to pray, now why you serve all my love, you're so boundless loving me, cause I'd go I found the door, just turn on the door, don't you only welcome any more I'm from the one who tried to hold me goodbye, make a problem, make a thing that I'm done Oh no, I, I will survive, I am so lonely, I'll come too long, I know I still love I got all my life to leave, I got all my life to give, and I'll survive, I am so alive Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Se é uma coisa de mais, sem você o que farei? Cosa sei quando eu te digo assim? O que está te achando assim? Cosa sei? Cosa sei? Não sei o que é você? Cosa sei? Cosa sei? Não sei o que é que eu estou fazendo, não sei o que é que eu estou fazendo... Eu sei também que você tem tudo, não sei o que é? Se você estendendo um pouco, você pode me ajudar e se você conseguir... Eu quero te dizer... Transcrição e Legendas Pedro Negri